São quase 4 horas da tarde e a gente não almoçou ainda. Saímos do grande palácio, hoje dia 25 e paramos aqui para comer uma fruta. Esse aqui é abacaxi, da mão esquerda Adriana. E esse aqui é abacaxi também Adriana? Só que é pequenininho. Ah, é o small abacaxi. E você gostou da fruta aí? Gostei. Agora vamos almoçar, né? Acho que a gente vai só comer perresteira e juntar, né? Eu vou experimentar outras coisas aqui. É mesmo? Come. Pode comer. Olha como come, ó. Impressionante, hein? Aqui é tipo uma feirinha antes de chegar no grande palácio. Passa por isso aqui. Tem muita comida, muito suco, uma água de coco diferente que a gente tomou lá atrás. Ainda no grande palácio, a gente passou das 10 até agora, quase 4 horas da tarde. Opa! Tudo bem? E agora eu não estou com fome. O que a gente comeu no café da manhã, né?